Marcas de pneu, uaintec Primeira classe de viagem Não terminamos ainda Jim, estou voltando para os outros Isso é que é um carro Bom, aqui pessoal temos que traçar a seguinte estratégia para salvar os reféns Vamos ligar o modo detetive Nesses quadrados que vocês estão olhando e observando É onde estão os reféns Então temos que fazer o seguinte Temos que arrumar uma forma De passar por aqui E como tem muitos tanques, muitos tanques aqui Temos que trazer o Batmóvel É o Batman E ali Naquele local específico Nós temos Um guindaste Vamos tentar entrar em Stalfly Detectar minha presença Projeto de famaça Ae galera Primeiro, ataque os armados Acercado 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 Vamos lá. Continua.